E aí pessoal, beleza? Vamos lá, vamos continuando então a nossa maratona The Shadow of Mordor, tá bom? A gente iluminou ali o cara antes, opa, calma aí, agora a gente tem que pegar mais uma missão aqui, uma parte interessada, você atraiu a atenção de uma criatura misteriosa, tá bom, tem que ir atrás do Sméagol, lembra que ele apareceu no último vídeo, no final, cara? É pra lá, é pra lá, tem que cuidar que tá cheio de Uruk aí de novo, cara, é aqui já, beleza, vamos lá. Eu me pergunto, que tipo de voedor se esconde nas sombras? Alguma coisa muito poderosa deixou uma marca nele, eu posso sentir. E acha que ele tem respostas? Por nós dois. Então vamos encontrá-lo. Não deve ser muito difícil. Siga os rastros. Esses rastros não são de humanos, nem de bestas. Mais um motivo para investigar. Cai, verme! Vamos aqui pra trás, ó. Eu não tô vendo, cara, aí. Deixe eles aí, cara. Ele subiu aqui, hein. Vamos lá. Parece que a criatura sabe escalar muito bem. Os escravos do Kingpin escaparam tudo. Se fosse comigo, tinham nadado em sangue na primeira tentativa. Corta as pernas deles nos joelhos velhos. Onde ele foi? Pra cá. Pera. Sem dujeira. Ele não sobe. Ah, ferrou. Pera aí. Corre, corre. Corre, velho. Pera aí. Aí, pera aí. Bugou, velho. Eu não consegui achar onde que tava o... Eu buguei, né? É pra lá, ó. Sobe aqui no bagulho. Ele não subiu no negócio lá que eu queria que ele subisse. Aí, vai. Beleza. Sobe, velho. Aí. É pra cá que ele foi, ó. Vamos pra lá. Ué. Não é pra cá não, velho. Não foi. É, é pra cá sim. Sinto que ele sabe mais sobre mim do que eu mesmo sei. Como o roedor pode saber sobre o espectro? Tem a ver com o roedor, cara. Tem a ver com o roedor de alguma forma. Posso sentir. Eu preciso que isso tore o resto. Olha que legal. O bicho sobe não, velho. Sobe. Pera aí. Mova-se furtivamente ao longo dos muros e cordas de forma automática. Será que tá funcionando? Vamos ver. Não tinha uma habilidade que dava pra pular em cima do cara e matar ele, cara? Então, vem pra cá. Tem alguém espreitado aí? Tá morto. O caminho da sua criatura está cheio de perigos. Delatores. Pera aí. Delatores. Quando interrogados, podem revelar as fraquezas de um capitão. Calma aí. Vamos de boa, cara. Será que eu interrogo o cara ali, velho? É que tem mais a pra cá, ó. Se eu interrogar aquele ali... Vamos mais por cima. Aqui ninguém vai me ver, cara. Cadê? Falei que são burros? Nossa, o bicho deu 300 voltas, hein? Os rastros do Nanico levam pra aquela caverna de cargos. Ali! Ele saiu correndo. Vai, vai, vai. Vamos pegar ele. Desbloquear a habilidade. Calma aí. Execução. Ah, tem mais um ponto. Beleza. Calma aí. Velocidade dos elfos. Eu vou pegar a velocidade. Tá. Acerte o tempo de suas aterrissagens. Como que usa isso? Entraram no modo espectral. Ei, mas o bicho deu um monte de volta aqui, cara. Ah, seu Sméagol. Mata três aranhas. Olha lá a outra lá. Já acha uma aí. Aqui. Sobe. O que é isso aqui, cara? Recuperar vida. Ah, é um. Uma planta. Um fungo. Tá bom. Me senti jogando no Maze Sky agora, coletando planta, velho. Eu quero matar uma aranha, cara. Pegar o quê? Ah, tá. Já é. Já é o bicho, já. Não, não é, não. Que feitiço é esse? Uma relíquia perdida, Talion. Você se lembra? Poucas imagens distantes. Embora eu agora quiser não lembrar. Sua família. Talvez essa dor seja o que nos una. Sua criatura miserável, o que você quer? Rápido, está fugindo. Amarrou, morreu já. Vai, 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 vai. Pega aqui. Não, não, não. Olha lá. Aranha ali. Urux caçadores. Devem ter rastreado os Karagors até aqui. Ah, caramba. Pera aí. Elimine os caçadores. Tá, deve pegar. Vai, vai. Vai, velho. Vai. Vaza, vaza, vaza. Vem atrás dele. Tem que matar eles, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Ah, isso. Mata, mata. Fica aí, ó. Vem, vem. Oh. Eu vou pegar eles, cara. Fica, parado. Aí. Na sua fuça, seu arrombado. Não vou bater no cachorro, não, cara. Só eu que posso bater nele, cara. Isso, mata. Ah, matou já Aí, agora vaza, velho Aí, ele vem pra cima de mim Pressione A pra se esquivar de ataque, beleza Cadê ele? Não, velho, é pra pular, velho Aí, vem então Nossa, ele me morre, velho Eu vou te acertar, seu arrombado Morreu, né? Eu te ajudei, cara E você vem querer me morder, cara Cachorro Ele vai lembrar, precioso Nós faz ele lembrar Sim, sim, sim Nós precisa dele de volta Tem que ter ele Quieto Quieto, precioso O que ele sabe sobre ela? Mestre Brilhante Sim, nós sabe O Mestre Brilhante vira até nós Em sonhos Você me vê? Tu é imunda O policioso Ele mostra pra nós Ele mostra pra nós Tesouros do Mestre Brilhante Sem mais enigmas Sim, nós jura Nós jura servir O Mestre Brilhante Nós leva os tesouros dele Cole Cole Eu não confio nele Mas precisamos dele Você não quer saber quem eu sou? Então achamos o Gollum aí Tá bom Beleza Cara, o que vocês estão achando da dublagem? Tá bom O que vocês estão achando da dublagem? Eu tô achando sensacional Sério mesmo Tá, e agora temos que pegar mais O ponto de habilidade Pera aí, volta aí Eu gosto de ponto de habilidade, hein Tem mais um pontinho O que que era esse último? Montar nos bichos Inimigos que forem contra-atacados Esse Beleza Esse daqui é bom Porque daí se o cara for pra trás Eu consigo É Pegar os outros que estão com stun Né Que estão tonto Eu consigo pegar eles e matar de uma vez só Nossa, o que temos aqui? Deixa eu ver, pera aí Cadê eu? Nossa, eu tô lá em cima, cara Aqui, ó Vamos aqui nessa torre Beleza Vamos na torre Vamos desbloquear ela já Pra onde ela tá? Pra cá, né Vamos desbloquear ela Porque daí já fica essa parte do mapa Ai Caramba Vai Libere os Liberte os escravos Para desbloquear Tá, beleza Vamos então Vem, vem Funciona, cara Funciona o Steph Vamos lá Vamos pegar esse cara Eu vou descer porrada Beleza Muito bom, muito bom Exaustão Sai, não quero Você precisa voltar e resgatar meus amigos Eles tiveram que trabalhar tanto que mal ficam de pé Ah lá É aqui a torre, beleza Vamos lá Só vamos reto Essas cavernas aí perto Nós podia mandar uns escravos lá pra dentro Ver se eu vi eles gritar Ah, não precisa ficar aqui clicando o ar Ah, é só segurar e pronto Daí já libera já essa parte do mapa Reconstrua e fortaleça minha casa Com paredes de memória Tá bom Beleza Aí vocês vão lendo aí Conforme o tempo de vocês aí Vocês vão lendo aí o esquema Tá, deixa eu ver Agora eu preciso achar um outro objetivo Vou fazer esses aqui Vou fazer esses objetivos aí Esse aqui é de libertar os proscritos Eu não vou ficar fazendo muita secundária agora A gente vai fazendo Daí a gente pega assim Faz assim A gente grava os vídeos de missão principal E vai fazendo as secundárias Conforme o tempo vai dando Sabe Vamos lá Esse aqui é o que? Artefato Vamos no artefato primeiro Então eu tô Eu tô por onde eu tô Nessa torre aqui, né É, eu tô Não, eu tô aqui Eu tô aqui em cima Vamos lá no artefato então Tem mais uma coisa aqui, ó E tio Din O que seria isso? É onde a gente começou o jogo Mas tá Vamos pegar esse artefato Vamos ver o que que é Vai, vai, vai Corre, mano Aí, vai Vai Falou pra vocês Nossa Aí, pega aí, velho Deixa se ferrar com os cachorros aí, mano Vou vazar, velho Você tá maluco Sobe aí, cara O cara é muito bom de subida, velho O cara é muito bom de subida Então esse Globeman Cai, Thor Oh Isso aqui não bateu nele, cara Tá, beleza Não quero Vamos lá Eu quero só fazer a missão, cara Que eu marquei no mapa Tá, eles estão pra lá Beleza Como que eu fiz a corrida Aí, eu fico aí, cara Não sei, ele Não sei, cara Na verdade, eu tô tentando descobrir Como que eu uso as habilidades Porque Porque nada Nada Ó Não Sei lá Tem que estar no mundo espectral Aqui 50 dinheiros Rocha estranha Esses artefatos contêm memórias de Mordor Que que é isso? Rocha estranha As erupções de ouro Tá, beleza Não, não serve pra nada Tá bom Nem pra comer, serve Tá, agora vamos lá Não tem nada no caminho Que seja interessante Tem essa aqui de liberta Exaustão Esses escravos estão sendo castigados Não Vou salvar eles depois Outro dia Vamos lá Por aqui? Deixa eu ver Nossa, tem que dar uma volta gigantesca na montanha Vamos por cima É, por aqui é mais rápido O Galad morrer nas encostas do Orodruim O fogo de Sauron o queimou até a morte Eu já libertei essa torre aqui? Aqui é onde a tempestade se formará Para engolir o mundo dos homens Isso aqui é uma torre, cara? Pera aí Não, isso ali é uma outra missão Não é a torre de liberar não, velho De liberar mapa O que tem aqui? Tem alguém rondando Pega rápido, pega rápido Vamos, vamos, vamos Vamos ignorar esses caras por enquanto Depois a gente já entra Já já a gente vai entrar em combate Esse jogo deve ser bom de fazer live, cara Nossa, parece que eu vou cair num buraco Infinito Vixi, calma aí O que que tá acontecendo, cara? Ela me viu, cara Eu aliviaria essa dor Mas vem pra cá então, cara Deixe isso para sua raça Eu conheço os passos dessa raça Você vai tomar porrada, meu irmão Estou perdendo tempo Ah, é muito, né? Que merda de tempo Foi esse, cara Não deu pra executar ele Porque ele é muito chato Não deixa eu bater nele, cara Aí, pega aí O martelinho Cadê o outro, cara? Você correu de mim? Vou andar na bunda, velho Morre o filho da mãe Cadê o outro? Tinha mais um cara aqui, velho É aquele lá Tava correndo de mim Folgado mesmo Corre, vai Por que você não vem aqui? Vai me dizer que tem medo Não tem medo, não Você vai ver só Guardião Vem aqui se quiser o mal negra Os fernes escravos andam envenenando sua mente Mas é só cortar essas cordas que o Ratbag te conta tudinho E o que é que você sabe que todos esses orques mortos não sabiam? Hein? Vai, me mata, seu maldito Anda Eu morro e você fica sem saber nada Talvez eu realize o seu desejo E acabo com sua vida miserável Não, 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 não Era brincadeira Olha, esses escravos não são páreo para o exército dos orques O plano deles é tolo como peixe seco Ratbag pode te ensinar o estilo orque O Ratbag pode fazer o seu plano funcionar Então agora nós vamos descobrir tudo o que você sabe Ah, cadê? É esse Aí Goroth Ele é vulnerável a feras Tá bom E tem medo do Karagors Que é O Karagors é aquele cachorro gigante lá Que não é cachorro, né Eu que chamo de cachorro Porque parece um cachorro Tá, ele tem medo e corre dos bichos Tá, força Imune ataques à distância Então não adianta dar flechada nele Ataque forte Ataque corpo a corpo de alto dano É Não pode ser contra-atacado Tá bom Líder de Kang Tem um grupo de seguidores Ih, rapaz Nível 5 Seu problema, guardião São os chefes Eles são líderes fortes Mas se algo acontecesse com eles Então não poderiam atrapalhar sua pequena insurreição Eu caçaria todos eles Ha, como? Eles não são muito populares por aqui E sabem disso Mas consegue achá-los? Ah, sim Redback te mostra o caminho Uma mão Lava outra Não faça com que eu Me arrependa disso Maravilha Agora vamos deixar de lengar lenga, tá? Primeiro Temos que lidar com um certo capitão E alguns caragors Vem comigo, guardião Pera, é brincadeira, é? Agora Ah, velho Será que agora eu vou Não confie neles Os escravos te apunhalam pelas costas Pelo menos um uro que te apunhala pela frente Normalmente na garganta Temos objetivos parecidos, guardião Olha, você quer matar o capitão E alguém tem que ficar no lugar dele? Alguém como o Redback Ah, seu farfarrão Ele tá querendo ser líder Mas ele não é o chefe Eles servem diretamente Ao mão negra Todos eles irão ver Quando eu entrar na panelinha Do mão negra Ser capitão É só o primeiro passo No plano do Redback Para se tornar chefe Aí se prepare Para pisar no pescoço dele Ah, olha aí Esse aí é BR, velho Chamando os outros de lixo É brasileiro Jogando um jogo de multiplayer Vem cá, velho Peguem o guardião Não eu Vai ser muito mais fácil A espada é quebrou Deixem o verme em paz E me enfrentem, Urux Nossa, não dá Velho, não dá pra desenhar Da facada dele Eu não A carne do guardião É muito mais bacia Vai, vai Ah, o problema é teu, cara Eu tenho um negócio Pra resolver aqui Vai, cadê o cara? Olha lá Tá apanhando o arrombado, velho Esse hatchback Não serve pra nada, cara Deixa eu matar o cara, velho Socorro Minha barriga é vulnerável E também Cacilda, velho Que pancada Que eu dei no maluco, velho Pô, velho O cara tá apanhando de novo É muito ruim, velho Já morreu? Muito bem, guardião Agora, imagine que todos esses corpos são o Goroth Visualize suas metas Que raiva desse maluco, velho Serve pra nada, mano Só pra mim atrapalhar, mano Nos enfrentamos desde que Redbag se lembra Mas Redbag nunca vence Se eu não recuperar minha vida Na última vez que ele jogou Redbag pro Caragor comer Todos riram do Caragor jogando Redbag de um lado pro outro Goroth vai me pagar Aquele monte de Shrek vai me pagar O Goroth tem Caragors em jaulas E dizem que ele não gosta de chegar muito perto delas E me deixa adivinhar Você acha que eu devo abrir as cercas? O Goroth tá sempre lá Nunca sai Nunca Onde será que ele faz? Você sabe Oh Isso explica o cheiro Fique escondido Eu vou dar um jeito do seu capitão ser rebaixado Excelente plano Você mata? Eu espero Que gênio militar você tem O teu Goroth está logo em frente Procurar o Goroth Salivando de ansiedade A fome da vingança Melhor tempo pra batalha boa É o que esses homens chamam de tempo Uma chuvinha com lama Eles deem marcha direito É lá em cima Laca Criatura assim fraca Só merece que eu pendure na ponta da espada Deixa eu achar o melhor lugar pra eu ir avançando Aqui, ó Deixa eu passar Vem, 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 vem Aqui é Batman, rapaz Aqui é só no stealth, velho Vem cá, velho Achei que nós tínhamos indo caçar E agora de repente me dão ordem de levar mais suprimentos Ah, velho, não deu certo Preciso de reforço Não tem certo fugir Ixi, eu vou cair aqui, velho Alarme soado Tentar de novo Ah, que droga Não pode soar o alarme Ah, ele avisou ainda no começo, olha lá Procure o Goroth sem causar alarme Tá, calma aí Não é ali o melhor caminho, então Na real Eu acho que é assim, velho Opa, calma Ah lá Tem uns cachorros ali, velho Tá, vai, vamos por aqui Ah, eles estão bem aqui, tá Eu não vou soltar eles agora Ai, calma, calma, calma Você ouviu isso? O cara me viu, alguém me viu Olha, tem um lugar pra passar bem aqui Ah, por essa... Ah, opa, calma aí, calma aí, calma aí Conta aí outra vez como é que tu matou esse guardião sujo Cala tua boca Eu não vou te dar essa satisfação Se tu matou ele, como que ontem mesmo ele matou um monte dos nossos Porque ele é fantasma Porque ele é fantasma Não vai vir e voltar pra pegar nós tudo Calma aí, olha lá Isso é Karagor Deixa eu assistir isso, cara Não, não, não Deixa os cachorros fazer a festa aí Não, 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 Karagor Não tem mais? Beleza, deixa eles aí Opa Beleza, vai, 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 cara Para de... Vai, vai Ai, cuidado Isso Vai, vou correr aqui por trás, vai Aproveita que eles estão brigando com o cachorro Deu certo, mano É, não, sobe, vai, vai, sobe, sobe, velho Aí Isso é Karagor Olha lá onde que tá o maluco Será que... Passa o garqueiro Ele anda bem na testa, velho Ele anda de lado aqui, vamos ver Anda, claro que anda Uh, deu certo, velho Nossa, deu certo Eu ia falar de primeira, mas nem foi de primeira, né Goroth nunca vem Vive no acampamento dos caçadores Goroth está no acampamento de caça E diziam que ele sempre ficava no mesmo lugar É, então Um capitão que teme a própria fera O medo é uma ferramenta poderosa, Thalion Hora de despachar o Goroth Deixa eu ver uma coisa Peraí Volta o mapa Mapa Isso, mapa É, não diz onde que eu tenho que ir Mas beleza Hum Tem uma torre ali na frente, ó Vai, vai, vai Isso, rápido, rápido Vamos nessa O nosso acampamento e aquele ali perto É o do exército só Calma, deixa eu ver, velho Melhor isso nem ser verdade Não divido comida com ninguém Vamos aqui por baixo, ó Não precisa Não era pra pular, velho Vamos pelo outro lado, vai Pra não arriscar, velho Estamos perto Agora Qual desses nojentos é o Goroth? Ah lá, achei Goroth Tá bom, vulnerável Ah tá, a gente já sabe o que ele é Não dá pra tirar de arco e flecha nele, né Não Calma aí, relaxa Deixa eu ver aqui em cima Tem um cara bem ali, ó Mas vem no olho, velho Ali, ó A torre que eu preciso desbloquear também Os caras gostam de uma língua E eu sei falar Pode parecer só com isso Para os outros Mas entendo cada palavra Nossa, ele tá perto das esferas ali, velho Vamos lá Quer dizer Garotir melhor E ele tem medo dos bichos Eu vou vazar, velho Ih, mas não dá pra ver agora Ele tá atrás do muro É, você vai pro inferno, cara Ninguém mandou você ficar com medo do cachorro Que fofo Você tentou de novo Você vai tomar uma surra tão grande, cara Deixa eu apanhar, velho Deixa eu bater Deixa eu apanhar Matei Hihihi Foi-se Relatório da batalha Depois que acontece lutas pelo poder, os relatórios Eita Duelo Ah, agora eu posso Ué, o que aconteceu Ah, tá Que tipo assim O hatchback conseguiu Vamos dizer Foi como se o hatchback tivesse eliminado o cara Porque daí o hatchback agora vai subir de nível Entende É, o hatchback entrou pra party mesmo, cara Entrou pro meu grupo Ei, vocês dois Ei Ei Preciso que levem um corpo até minha barraca Eu vou ganhar um troféu Sai daqui, ferme A gente só recebe ordens de Corot Esse é o corpo imundo que vocês têm que levar Agora vão, vão Feche essa boca fedida Ah 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 Me respeitem Vermes imundos Ou serão vocês na próxima vez Bradbang é o capitão agora Então vamos dar uma olhada Ah 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 Enquanto acabarem aí Eu tenho mais corpos pra vocês carregar Me encontrem na encruzilhada Tem um velho amigo lá Prestes a perder a cabeça Ah Ah Agora ficou macho O espírito de Mordor 700 XP Primeiro o espectro me ressuscita Agora o orc é meu aliado O que virá a seguir Devemos usar as armas do nosso inimigo contra ele Os orcs odeiam-se quase tanto quanto odeiam os homens Beleza então pessoal Vamos ficando por aqui com esse vídeo Se você gostou deixa teu like Tá bom Se gostou e ainda não tem inscritos Por favor se inscreva Se você é novo no canal Seja bem-vindo É isso aí Valeu Aquele abraço Logo logo tem mais E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau E tchau E tchau E tchau